Largo as tradições, né? Muita putaria no comércio Com os cria não tem miséria, sequência de bala um burro Na onda nós pega e machuca essa estuca Só por dar um sincero na buceta das malucas Só por dar um sincero na buceta das malucas Gosta de envolvente, trabalho de favela Gosta de envolvente, trabalho de favela Tô vago, padre, hein? Tô vago na perra, tô vago, padre, hein? Vivia na tua casa, sabia da tua vida, né? Confia, confia Tua melhor amiga agora virou talarica, né? Confia, confia Tua melhor amiga agora virou talarica A elas senta e debocha da cara dos outros Bate na buceta e fala, eu meto gostoso Aí elas senta e debocha da cara dos outros Senta e debocha da cara dos outros Bate na buceta e fala, eu meto gostoso Bate na buceta e fala, eu meto gostoso Que 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 cheitere Pô caralho, meu nome agora é Zé pequeno, porra Tê tá escutando? Aí, tu tá foda, hein? Brasil! Largou as traídice, né, com muita putaria no palco, né Com os cria, com os cria não tem miséria, sequência de balão bordo Com os cria não tem miséria, sequência de balão bordo Na onda, nós pega e machuca, só estuca Só por dar um sincero, na buceta, nós maluca Só por dar um sincero, na buceta, nós maluca Só por dar um sincero, na buceta, nós maluca Gosta de envolvente, trabalha de favela Gosta de envolvente, trabalha de favela Tchovacuarem, tchovacuarem na perda, tchovacuarem Tchovacuarem na perda, tchovacuarem Tchovacuarem na perda, tchovacuarem Tchovacuarem na perda, tchovacuarem Tchovacuarem na perda,üsabu s Salem do Piroca comprometida Vivia na tua casa, sabia da tua vida né Tu confia, tu confia Tua melhor amiga agora virou talarica né Tu confia, tu confia Tua melhor amiga agora virou talarica Elas sentam e debocham pra cara dos outros Sentam e debocham pra cara dos outros Bate na buceta e fala, eu meto gostoso Bate na buceta e fala, eu meto gostoso Elas sentam e debocham pra cara dos outros Sentam e debocham pra cara dos outros Bate na buceta e fala, eu meto gostoso Bate na buceta e fala, eu meto gostoso Ei, 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 ei Caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra Tu tá escutando? Aí, tu tá foda, hein Brasil Tumt! 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 Tumt!